Oi gente, começando mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês minha organização da semana, compras do mercado. Se você quer, assim, dicas, se você quer saber como fazer a lista de compras, como se organizar, como ter uma vida mais saudável, esse aqui é o lugar certo, é o vlog certo aqui pra vocês. Gente, pra começar, quero falar pra vocês algumas sugestões que é legal se incluir na lista de compras. Um exemplo pra incluir na lista de compras é incluir frutas frescas, como por exemplo, laranja, limão, pra garantir vitamina C. Vegetais variados, diferenças cores e texturas, com folhas verdes, tomates, cenouras. Pode incluir também vegetais congelados ou picados pra facilitar na rotina. Proteína magra, como frango, peixe, ovo, tofu, que é super importante pra manter a massa muscular, sabe, que também ajuda a saciar a fome. Também grãos integrais, como quinoa, aveia, pão integral, que fornece mais fibras. Gorduras saudáveis, como abacate, azeite de oliva, nozes e sementes, que ajuda a manter a saúde do coração. Essa sim foi uma dica geral pra vocês. E agora eu quero falar pra vocês a minha lista de compras dessa semana. Toda semana eu tenho uma lista de compras diferentes, porque cada semana eu gosto de montar um cardápio diferente. Gente, acabei de voltar do mercado, então agora eu quero mostrar pra vocês as comprinhas aqui dessa semana. Então, além de comprar as coisinhas, né, pra poder cozinhar, também comprei alguma limpeza, né, comprei o homo. Mas enfim, então resolvi mostrar tudo pra vocês. Então eu comprei chuchu, comprei os dois tipos de abóbora, abóbora seca e abóbora moranga. Comprei também limão, ovo, couve-flor. E aí eu peguei o frango em cubos e peguei o frango, esse aqui em filé, porque eu quero desfiar. Então é uma estratégia muito legal da alimentação, é comer a mesma coisa de forma diferente pra não enjoar. Então, assim, pra mim o frango em cubos tem um sabor e o frango desfiado tem outro sabor. Então é uma estratégia muito legal pra comer a mesma coisa sem enjoar. É, peguei esse chá branco com lixia, homo, né, pra nova roupa. E esse suco de uva integral. Quero mostrar pra vocês o meu critério de escolha de suco de uva. Então a primeira coisa é que ele seja integral. Aí depois, olha, eu quero sem adição de açúcar. E aqui nos ingredientes eu quero que tenha só uva. Então, assim, esse é meu critério de escolha quando eu quero comprar suco de uva. Bom, como eu falei pra vocês, eu gosto de montar um cardápio. Então primeiro eu monto um cardápio. E aí depois eu faço a lista de compras. E aí eu vou no mercado. Aproveito já a minha ida no mercado, né, que além de comprar as coisas da semana, eu vejo que tá precisando aqui em casa, né. Como eu comprei o ovo. Bom, agora que eu já mostrei pra vocês a minha lista de compras dessa semana, né. Tudo que eu já comprei no mercado. Bora colocar a mão na massa, bora cozinhar tudo. Ah, e essa semana eu vi um jeito diferente pra poder fazer o frango em cubos. Eu dei uma pesquisada, assim, pra deixar mais gostoso. Bom, ontem à noite mesmo eu aproveitei pra temperar o frango. Bom, gente, então agora eu vou temperar o frango, né. Eu vou temperar o frango em cubos. Aí eu vou temperar com sal rosa, com pimenta do reino, limão e azeite. Bom, gente, então agora eu vou deixar esse temperinho na geladeira. E vou deixar de um dia pro outro. Pra deixar pegar todo o gostinho aqui do frango. Gente, o que eu tô fazendo? Cozinhando o frango por partes. Então eu coloquei um pouquinho aqui dele. Vou deixar dourar um pouquinho dos dois lados. Pra depois eu colocar essa outra parte aqui. Já deu uma douradinha. Eu vou virar o frango de lado. Ó, gente, já dei aqui, ó, essa seladinha no frango. Vou colocar aqui no prato. E vou colocar agora a outra leva. Ó, coloquei aqui essa outra leva. O que acontece? Normalmente quando a gente faz frango assim, a gente coloca um monte. E aí fica, né, um pouco no fundo da panela. Outro pouco não. Aí é isso que às vezes não deixa o frango tomar outro. Se o frango tá ali dando a selada, eu vou aproveitar pra tomar uma água. Se você tá assistindo o vídeo, né, não tomou água ainda, a gente aproveita já pra tomar a sua aguinha. Ah, e aí escreve aqui nos comentários se você também bebeu água comigo. Escreve aqui. Eu quero ver quem que vai tomar água comigo. Gente, então é o seguinte, já fiz aqui, ó, toda a selagem aqui do frango. E agora eu vou fazer como eu faria do jeito normal. Vou dourar a cebola, colocar os temperinhos. Agora eu vou fazer, tipo, como eu fazia antes? De fazer essa coisa do dourar. Vou colocar um pouquinho do azeite. Gente, eu vou dourar a cebola no azeite, gente. Ó, já dourei a cebola. Vou acrescentar agora o frango, gente. E é o seguinte, tô deixando o frango aqui, tá, cozinhar no fogo bem baixo. Já já vou colocar os temperinhos pra tirar essa cara dele de branco, né. Tá muito sem graça a cor. Já já quero colocar umas coloridas aqui. Agora eu vou fazer o frango desfiado. Então eu vou colocar o frango aqui na panela de pressão. Aí, pra esse frango aqui, eu vou usar esse sal, que é um sal pra churrasco. E aí eu vou colocar ele aqui no frango. E eu também vou colocar, é, curry e colorífico. Também vou acrescentar orégano e vou colocar água. Vou cobrir a água tudo aqui no frango. Bom, gente, acabei de cozinhar o frango, que eu vou desfiar. Eu vou agora, é, descartar essa água do frango. Só que eu vou fazer o seguinte, eu não vou jogar fora, não. Vou descartar em outra panela. Vou colocar em outra panela, porque eu vou cozinhar as abóboras nessa água aqui do frango. Bom, então é o seguinte, então nessa panela aqui, vou cozinhar as abóboras, né, com caldo aqui do frango. Aqui, nessa panela de pressão, agora eu vou tampar a panela de pressão, sacudir pro frango ficar desfiado. Bom, aqui tem esse frango desfiado maravilhoso. E depois é só temperar o frango. Tô fazendo agora a abóbora, as duas abóboras, no caldo do frango que eu guardei, tá? Tô cozinhando as abóboras aqui. Gente, o frango desfiado, eu tava com uma ideia de fazer um retempero nele. Só que aí, tudo numa beliscadinha aqui, não tá tão gostoso? Que eu acho que eu vou abortar. Essa ideia de retemperar ele, vai ficar assim mesmo. Prontinho, aqui a comida da semana. Então agora eu quero mostrar pra vocês o que eu fiz, como que eu gosto de dividir essas refeições assim na semana. Eu fiz esse creme das duas abóboras, que é pro jantar. E o frango desfiado, eu posso fazer pra lanches. E a minha ideia é comer pro jantar também. Eu não gosto de misturar a proteína junto com esses caldos que eu faço, porque aí eu não vou saber a quantidade de proteína que eu vou comer. Então por isso que eu gosto de pegar, eu coloco no prato, na hora que eu vou esquentar, na hora que eu vou comer, eu coloco no prato esse creme. E depois eu coloco a proteína separado, porque aí eu sei exatamente a quantidade que eu vou jantar. É uma estratégia minha que eu gosto bastante. Pra finalizar o vídeo, eu precisei sair de casa e eu vi que eu não tinha terminado o vídeo. Eu vim trazer o Benji pra brincar aqui e falei, gente, preciso fazer o final do vídeo. Então obrigada por assistir o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa minha marmita dessa semana, o cardápio dessa semana. E o que eu gosto sempre de falar pra vocês é que faz toda a diferença na alimentação. Você que tá buscando uma alimentação mais saudável, assim, ter esse planejamento, essa organização. No começo é estranho, demora, a gente fica toda assim, meio maluquinha. Mas com o tempo, já pegando o jeito e vai fazendo assim, super rápido. Mas o importante é manter uma constância, sabe? Não desistir, porque facilita demais a vida. Ter tudo prontinho. Escreve aqui nos comentários se você gostou do vídeo. Se você não tá inscrito no canal, já se inscreve. Deixa seu like, que é super, super importante. Quando vocês deixam like, vocês ajudam muito, muito aqui no crescimento do canal. Só antes de terminar, deixa eu mostrar pra vocês aqui o lugar que eu tô. Pera aí. Ó, gente. Eu trouxe o Benji pra brincar aqui. Eu vou entrar rapidinho, só pra mostrar pra vocês que é um lugar super legal aqui de cachorro. Ele sempre fica lotado de cachorro. Ó, vou mostrar pra vocês rapidinho. Ó, tem um monte. Olha o Benji lá brincando. Ó, tá lotado de cachorro hoje. Ó, que bonitinho. Abre, Maria. Então é isso, gente. Terminando aqui. Obrigada lá por ter assistido. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.